O rei, pega minha arma pra mim! O que que é isso aqui? Mas olha que tem justiça! Ah, então é isso! Que ciência é melhor? Vai fazer o que? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Vai! 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 Vai jogar contra a Vânia! Vamos lá! ... M também é relógio! Vem na velha! Barraninha, vem na bola! Vem na bola! Vem na bola! A gente vai pegar o bolo, a gente vai pegar o bolo. Esse é o nosso camuiojo. Cor! 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 Opa! Opa! Cor! 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 Cor!